Eu não sei o que eu faria sem minha filha. Aquele cara passou na minha frente e ameaçou que ia roubar minha filha. Desgraçado! O cara é rico. E eu não tenho nada. Eu só tenho ela. Ele não vai roubar ela. Porque eu sei exatamente o que eu vou fazer. Eu sei exatamente o que eu vou fazer. Oi filha. Tchau tchau. E aí E aí Obrigado.